Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu vou tentar, hoje basicamente, hoje é domingo e eu queria aproveitar para gravar um vídeo sobre self-care, cuidados comigo mesma, porque eu acho que eu estou a precisar dar uma elevada na forma como eu me trato, na forma como eu me cuido e eu comprei algumas coisas que eu vou experimentar aqui pela primeira vez, para quem me conhece há muito tempo, há muito, muito tempo, sabe que eu nunca fui uma pessoa que ligava muito para cuidados, nem do cabelo, nem da pele, nem nada, e eu até tenho problemas com acne desde a puberdade, mas hoje reduziu consideravelmente, acho que o clima daqui tem influência disso mais, porque também mudei alguns hábitos de cuidados com meu rosto, com a minha pele, e agora eu estou numa fase mais investidora nesse quesito, porque a forma como eu me sinto muda muito, a forma como eu me sinto muda muito depois dos cuidados que eu tenho comigo mesma, com o meu corpo, com a minha pele, com o meu rosto, e a gênera está aqui, e também como estou numa fase para descobrir quais são, como estar cheirosa, sem usar produtos muito fortes, porque eu não posso usar perfumes e não sei o que e tal, de forma mais suave, então já há muito tempo, muito, muito tempo que eu uso coisas de bebês, tipo creme, tipo gelo de banho dos bebês, água de colônia de bebês, porque são aromas muito, muito, muito leves para mim, e que eu já estou super de boa com isso, como toalitas também, mas agora eu optei por mudar alguma coisa, além das coisas dos bebês, alguns cheiros mais leves, mas que não sejam infantis, e já. E agora, vamos para o banho. Já estou aqui no quarto de banho, e o meu quarto de banho é partilhado, porque nós somos três pessoas nesse bloco. Tem o meu quarto, que eu estou sozinha nesse momento, não tenho vizinha, e tem outro quarto de três meninas, mas estão duas meninas a viver nesse momento, então nós somos três. Então, todas as minhas coisas, todas as coisas individuais, nós não mantemos no quarto de banho, porque é um quarto de banho para três ou mais pessoas. Então, eu tenho que estar sempre a transportar as minhas coisas. Ai, gostei desse cenário. Tenho que estar sempre a transportar as minhas coisas do quarto para o quarto de banho, e assim, excessivamente. Para a boca, eu tenho a pasta de dentes, água para enxaguar, para gargalhar, para fazer aquelas coisas aí na garganta feio. Mas eu optei por essa pasta de gengibre e menta, é menta, gengibre e mais alguma coisa aí, que é muito forte e deixa a boca com o ar super, super fresco. Para o gel de banho, eu optei por esse gel da Palmolive, que é a primeira vez que eu estou a usar, inclusive, comprei uma semana atrás, e eu amo o cheiro desse gel, e a forma como ele deixa a minha pele depois do banho. E pela primeira vez, eu estou a usar um esfoliante corporal, eu nunca usei, nunca testei, e decidi optar por esse, que o cheiro é maravilhoso. Eu não sei exatamente, isso cheira a melancia, mas aqui o desenho não parece melancia, eu não sei que fruta é essa. Enfim, eu amo. Se vocês pudessem sentir o que eu sinto depois de colocar essa água na boca, aquela sensação de menta gostosa, maravilhosa. O banho tomado, para ser honesta, a sensação de ter esfoliado o corpo todo. É a primeira vez que eu faço esfoliação corporal. É incrível, eu estou a me sentir super bem. Pessoal, pessoal, tudo isso que eu acabei de fazer, eu já sinto que dá uma diferença enorme. É para molhar aqui um pouquinho um tope com água, com spray, mas é básico. Tudo isso que eu acabei de fazer, eu já sinto que dá uma diferença enorme no meu cheiro corporal, na minha fragrância corporal. Não é nada muito forte, é leve, é soft, mas é muitas vezes, depois de eu usar, quando eu estou em casa, geralmente, eu não faço esse processo todo. Muito fome, eu estou a sentir algo a vibrar. Para o cabelo, eu utilizo essa pomada creme do cabelo, que eu uso desde criança, que a minha mãe compra e enviou para mim. Então, é vitamina E, ervas e maçã. Mas a erva aqui está aqui, especificamente lhamba mesmo, nós chamamos uma de lhamba. Eu amo o cheiro deste creme. Então, é isso que eu uso no cabelo, porque aqui não tenho muito o que fazer. Eu uso esse creme e o óleo de coco, que eu uso no corpo, também uso no cabelo, porque é multifuncional esse óleo aqui. Não é só para a pele, é também... Aqui está escrito Love My Skin, para o corpo e tal, mas eu também uso no cabelo, porque o óleo de coco faz bem no cabelo, sim, senhora. Baixo, bastante. Já passei o creme, agora eu passo um pouquinho de óleo de coco, porque eu amo o óleo de coco, se dependesse de mim, até os meus cheiros seriam de coco, eu amo. Então, pessoal, agora eu vou cuidar do rosto, em particular. Acabei de pentear o cabelo. Eu quero fazer fitagem no cabelo. Eu estou a trançar o cabelo desde junho. Maio, junho, sem parar. Agora, se lhe dar uma pausa, só que, assim, o frio já começou e não é tão confortável ficar com o cabelo natural, nós que somos crespas aqui, porque quando nós vamos sair, nós temos que usar toca, nós temos que usar capucho e o cabelo... Vocês sabem como é que o cabelo crespo é? Então, sempre que eu vou sair, eu tenho que, basicamente, preparar o cabelo no local final e não em casa. Então, isso é uma das coisas que me faz trançar aqui no tempo de filho. Só que eu estou cansada de colocar tranças agora. E eu decidi que é isso. Eu vou fazer fitagem. Então, sempre que eu tirar toca, eu só vou colocar um pouquinho de água e fazer assim. Já está. Para não me estressar. Mas, por agora, eu decidi testar essa cena aqui, que é para... Isso é o quê? Orelhas? É orelhas, nome disso. Por que o nome disso é orelhas? Só estou a pensar nisso. Orelha é aqui. Por que que... É orelhas, nome disso. E por que o nome é orelha? Porque tem o formato de uma orelha. Mano, reflexões. Mas, eu decidi testar isso pela primeira vez. Não sei para que serve, mas parece que é para vocês, muitas olheiras e não sei o que. Tu colocas, isso vai rejuvenescer essa banda daqui e tal. Eu nem sei se isso eu tenho que colocar depois da máscara ou antes da máscara. Porque aqui, para os cuidados da pele ou skin care. Tenho água que já está no fim, água micelar, para tirar a maquiagem, mas também para limpar a pele. Tem o gel aloe vera. É um gel de... Do rosto mesmo, só. Tem o tônico facial. E esses dias, não só para o rosto, mas também para outras partes do corpo, eu estou a usar o Depantenol. Eu vi que ele é muito bom para o cabelo e não sei o que, mas também é bom para a pele. E muitas vezes até para manchas na pele, não sei. Mas o que eu sei é que quando eu uso, desde que eu comecei a usar, eu sinto a minha pele mais uniforme. Apesar dos problemas de acne que eu tenho, eu já não sinto a minha pele áspera como era antes. Então agora está mais soft, mais lisa, desde que eu comecei a usar isso. Então, coloco todos os dias de manhã e ao dormir. E vou usar essa massa facial hoje, de uva. Colocar também aí no rosto e por uns tempos. Mas eu não sei qual é o que vai primeiro, se é esse e depois a máscara. Ou se vão os dois ao mesmo tempo. Não sei. Enquanto essas coisas aqui vão estar a fazer efeito, eu tenho que assistir um espetáculo que o meu professor enviou para a tarefa. Vou assistir o espetáculo de balé, são bem aborrecidos. Mas é uma boa distração enquanto eu espero essas coisas fazerem efeito. E depois eu vou dar um jeito nas minhas unhas, que estão completamente naturais. Eu até estou a gostar. Estão naturais e compridas, mas eu quero aplicar. Pessoal, já passaram 10 minutos. E a sensação que isso dá é boa. Parece que você sente a reação acontecer dentro de ti. Mas eu acho que é isso. Se usar 10 minutos, eu tiro e essa é a parte que isso vai para o lixo. Mas o bom é que aqui tem 10, no total vem 10. E é barato aqui, pelo menos em tal. Não é algo que vai me doer o coração. Acho que eu comprei 100 e tal rublos. Enfim, agora eu vou colocar a minha máscara. Vocês conseguem ler aí? Yes. Essa máscara aqui que me ofereceram há uns tempinhos já. Eu, depois de passar a máscara, eu gosto de lavar o rosto. Não sei se isso é certo, mas eu acho que lavar o mais correto, porque fica assim, pegajoso. Eu tenho essa toalheta aqui, que é só para o rosto. Se não tivesse sujeira alguma. Tônico. Não sei se o tônico também é para ajudar. Passo, mas não é o quê? Passo o Depantenol. Vitamina E também. E para finalizar, eu coloco o Aloe Vera. Também tem Vitamina E, mas 95% natural. Então, epa, não tem muita diferença, porque assim, hipoalérgico, hipoalérgico, antialérgico, antialérgico, também Vitamina E, Vitamina E. Só que aqui tem 5%, 5% de Depantenol, Depantenol e sei lá o quê. E essa aqui é a Aloe Vera, que é 95% natural. Então, é como se eu estivesse a usar o mesmo produto, só que a Aloe Vera, Depantenol. Então, eu gosto muito de usar os dois. Até porque essa aqui é pomada e esse é gel. Então, é isso. Coloco mais um pouquinho de gel. Bom, e para terminar aqui no rosto, eu só vou passar esse vique. Que foi uma dica de uma seguidora lá no Insta. Eu moro em países frios. Eu mandei vir, como vocês podem... Não sei se já postei o vídeo das coisas que eu mandei vir de Angola. Mas eu mandei vir um monte dos viques. Porque além de ajudarem na gripe, ajudam na hidratação dos lábios. E eu não sabia. Muito obrigada. Desde que me deram essa dica, nunca mais usei outra coisa aqui além do vique. E os meus lábios não estão rachados, como vocês podem ver. Não tem rachas, não tem feridas. Desde que eu comecei a usar o vique nos lábios. Nos lábios ficamos assim. O rosto é tudo por agora. É só endereitar aqui. Um pouquinho das... Sobrancelhas. Então, agora eu vou tocar no cabelo. Qual o nome disso, meu Deus? A fitagem. Agora eu vou fazer a fitagem para dar alguma coisa no cabelo. Assim amanhã só tenho que retocar. Porque não estou a me ver acordar amanhã e fazer. É muito difícil acordar quando já está frio. Quando as manhãs já são longas e você acorda e ainda está escuro. Você não tem energia para... O cabelo, dessa vez eu estou a usar esse gel. Não comprei em Angola. Comprei mesmo aqui numa dessas lojas africanas que tem aqui. Comprei e nunca usei. Tipo... Mas esse gel eu não gosto. Porque é aquele gel que fica branco. Então, vou lhe usar já para acabar. Não gosto de gel que fica branco. Posso começar a dar o edicomichão. Não gosto mesmo. O edicocera. Eu sou fumada e de coceira. Vou vos falar com isso mesmo bem. Até eu fiz a trança bailunda aí por trás. Para parecer que fiz um corte. Porque eu não gosto de ficar... Tipo, eu acho que com o cabelo pequeno. Se eu fizer a fitagem no cabelo todo. Sem essa cena do corte aqui atrás. Parece uma irmã adventista. E tudo que eu menos quero parece uma irmã adventista. Desculpem, irmã adventista. Mas... Vocês sabem que esse penteado aqui do gel e fitagem é mesmo vosso. Deus fez mesmo para vocês. Como vocês podem ver. Agora eu já pareço menos mamã adventista. Nada contra as irmãs da igreja adventista. Eu vos amo. Mas mais importante que eu é que Deus vos ama. Mas... You know... I'm that girl. This... This is the type of girl that I like. Eu gosto muito desse corte. Eu acho que esse corte é a minha cara. Eu acho que eu nasci para isso. E... Nada. Bro. No fucking way. Vai. Ainda está branco assim. Tipo... Quando eu estou assim. Então... Conseguem... Tipo... Conseguem notar a diferença de como eu comecei o vídeo agora? Anyway. Agora eu vou colocar... As minhas unhas. O grupo que eu coloquei as minhas unhas. Que eu já arranjei ontem. Estão assim já... Bem pequenas. Com o meu gosto. Não tanto. Tipo as minhas naturais. Mas um pouquinho mais acima. Para dar aquele tchan. Porém. Entretanto e todavia. Deixa eu baixar aqui o zoom. A cola que eu uso aqui. É essa cola. Eu não confio tanto nessa cola. Porque... Eu já usei uma vez. E... A cola não é como daqueles langas. Eu não como nossos langas como chineses. Aqui. Infelizmente. Vê. Eu sinto que isso não cola. Não acho que vai colar. Ou tem que colocar tipo... A citona não. Opa. Não vai. Essa não vai colar. Essa cola já estragou. Como eu não comprei cola. E estava a contar com essa cola. Não deu certo. Mas as minhas unhas também. Deixa eu dar aqui um zoom. As minhas unhas não estão tão pequenas assim. Eu acho que dá para... Dá para ultrabar por agora. Então eu vou pintar. Vou passar só uma base. Até vou passar também nos pés. As mãos. Quero passar o verniz preto. Eu não sou expert em passar isso. Bom pessoal. Eu terminei. Não vou mostrar muito perto. Porque quando você aproxima muito. Fica feio com os burrões. Então olhem assim a distância. Parece que está bonito. É só isso é que importa. Eu ainda estou a tentar ganhar jeito com essas coisas. Então a me virar. Eu acho que o vídeo fica por aqui. Já deve estar muito longo. Já são 19 horas. Acho que eu comecei a ir a 7 ou assim. Eu estou a me sentir muito bem. Depois desses cuidados que eu tive comigo. E tal. Pequenos luxos que nós merecemos. Eu muitas vezes pensei. Eu estou a gastar dinheiro com isso. Isso está muito caro. Será que vale a pena? Sim, vale a pena. Porque você trabalha para se cuidar. E é normal que gastes dinheiro em ti. Para se sentir bem. E ai, então eu não estou nessa fase de. Comprar coisas. Que eu sei que serão para os meus cuidados pessoais. O meu bem estar. E para a forma como eu me sinto. Leve. Sabe assim. Tudo até mais bonita. Lembram que quando eu comecei o vídeo. Eu estava tipo morta. Sou dolenta. Para baixo. E agora já estou mais assim. Alto astral. Que é o poder da autoestima. Estou a me sentir linda. Limpa. Leve. Essa é a palavra. Porque assim bonita. Sempre me sinto. Não é um dia que eu me acho feia. Que eu sei que eu sou bonita. Mas estou a me sentir leve. Estou a me sentir. Eu acho que nós ficamos por aqui por hoje. Me sigam no Instagram. No Facebook. Estamos vendo o pessoal. Espero que vocês estejam a se cuidar. Espero que tenham se divertido com o processo todo. Me digam ai. O que é que vocês acharam dos meus cuidados. Da minha aparência. Do meu look. Do cabelo. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigada por assistirem até o final. E se gostarem. Deixem aqui nos comentários. Que possivelmente eu trarei mais vídeos. Sobre esse assunto. Ou não. Sobre outros também. Porque agora eu quero ficar relativamente frequente. Aqui no canal. Com conteúdos diversos. Não só sobre dança. Viagem. Sobre mim. No geral. Então. É isso. E. Foi família. E aí E E O que é isso?